Oito e meia da manhã e a frente do prédio da antiga reitoria estava cheia. Professores, funcionários, alunos e comunidade externa se reuniram para a abertura oficial das comemorações dos 107 anos da Universidade Federal de Lavras. A banda do oitavo batalhão deu início às atividades, convidando a todos a se posicionarem para acompanhar o achamento das bandeiras ao som do hino nacional. Instituições parceiras da UFLA também estiveram presentes. Todos fizeram questão de destacar a contribuição que a Universidade traz à sociedade, entre elas a Polícia Militar. É um prazer muito grande fazer parte desses 107 anos. A Polícia Militar vem desde o início da UFLA, antes exalto, contribuindo para que a comunidade lavrense cresça. E a educação está em primeiro lugar. Isso faz com que a Polícia esteja sempre presente, junto, dentro da Universidade, trazendo segurança a todos os alunos e participantes também. A Universidade é a academia. É o conhecimento transformado em ação. A Polícia Militar tem essa parceria, essa necessidade de estar próxima da academia. É uma parceria no sentido logístico da palavra, mas também no sentido acadêmico da palavra. Isso é muito importante. E a Polícia Militar estar aqui, prestigiando os 107 anos da UFLA, é congregar, é unir esforços, é estar junto, para poder festejar a história que se passou e projetar para o futuro, para que a gente tenha novamente uma história de vitória e de sucesso no futuro. O prefeito Silas Costa Pereira, que já foi reitor da Universidade, também destacou a consolidação do nome UFLA entre as melhores instituições de ensino do país. Pois é, é um período que tem uma história muito bonita, a história da Exal UFLA, e é uma história que se confunde com a própria história da cidade de Lavras. Lavras não seria nem perto do que é hoje, não fosse a presença aqui da Universidade Federal de Lavras. Portanto, é uma data importantíssima, que deve ser celebrada por todos os lavrenses com muito orgulho. O deputado estadual Luiz Fábio Xerém também destacou a importância da UFLA no cenário de ensino, pesquisa e extensão, e como ela eleva o nome de Lavras para todo o país. É sempre uma alegria, a cada ano que passa, nós podemos realizar esse sonho de ter uma instituição tão bacana, tão estruturada, tão útil ao Brasil, como nós temos aqui em Lavras, e imaginar que isso tudo aconteceu aqui, e agora já tem sete anos de história, é uma mensagem e é uma inspiração. É uma mensagem de que o trabalho prevalece e é uma inspiração para que outros também possam realizar o que a UFLA realizou ao longo desses 107 anos. Alfredo Chaide Lopes, professor emérito da UFLA, falou da trajetória da instituição nestes 107 anos. Eu me lembro bem do cinquentenário da UFLA, em 1958, e eu pedia naquela época para me dar força e saúde para poder ver os 100 anos. E já se passam sete anos desses 100 anos. E realmente o que traz o maior orgulho para a gente é de ver que a missão iniciada lá por Samuel Reagamo e Benjamin Hanikuti teve esse sucesso e a Universidade Federal de Lavras, hoje, pode se orgulhar de que a missão foi cumprida e cumprida muito bem. No discurso, o reitor da Universidade destacou o momento de crise que a Universidade vem passando. Bom, tivemos um corte de 30 milhões naquele que foi o melhor orçamento já negociado pela instituição. Mas conseguimos recuperar partes desse recurso perdido em agindo em outros ministérios, apresentando outros projetos. E nós temos 91 estruturas físicas acontecendo na universidade ou prestes a acontecer. Algumas se iniciam agora em novembro. E o que a gente gosta de passar como mensagem é que a crise tem que provocar união porque a união faz com que haja economias de determinados desperdícios. E a crise nos faz trabalhar ainda mais e buscar novas alternativas e inovar e ser mais criativos. Perder 30 milhões não é qualquer coisa. Perder 30 milhões é muita coisa. Mas muito mais importante do que isso é conseguir continuar fazendo as coisas mesmo com essa perda. Por quê? Porque tivemos a sensibilidade de outras instituições e uma resposta da nossa comunidade também nos ajudando com mais projetos, com economias. E aí a gente passa a fazer uma gestão cada vez mais responsável e profícua em relação ao bem público. Depois da abertura oficial e mantendo a tradição, aconteceu um culto ecumênico, uma manifestação religiosa com a participação do Coral Vozes do Campus e de líderes religiosos de várias instituições. E aí a gente passa a fazer uma vez que a gente se juntou em relação ao bem público.